O cimento queimado é uma escolha versátil, econômica e cheia de estilo para quem busca modernidade na decoração. Esse revestimento se adapta tanto a ambientes internos quanto externos, trazendo um toque contemporâneo e charmoso para qualquer espaço. A aplicação cuidadosa e a impermeabilização garantem sua durabilidade, enquanto a manutenção simples faz dele uma escolha prática. Quer dar um ar sofisticado à sua sala ou transformar a área gourmet externa? O cimento queimado é a solução perfeita. Só fique atento à escolha de um bom profissional para evitar trincas e garantir um resultado intecado. Explore diferentes cores e combinações para deixar sua casa com a sua cara. Gostou? Vem aprender comigo como projetar espaços no design de interiores. O link se encontra na descrição ou na bio. Obrigada por assistir. Acesse meu link na bio e receba mais conteúdos pelo portal ou pelo blog.